Como remunerar corretamente os sócios? Um erro muito comum que eu vejo em empresas de vários segmentos é o empresário estabelecer um prolabore, muitas vezes, alto demais. E quase sempre, quando eu pergunto, olha, você pagaria esse valor de salário para alguém do mercado vir fazer o que você faz na empresa? Normalmente, ele responde que não. E a justificativa é, eu pago esse valor de prolabore, porque eu sou o dono. Então, se você considerar que o prolabore é o salário do dono, é a remuneração do dono pelo trabalho que ele faz na empresa, é equivalente a um salário de um executivo que faria aquele mesmo trabalho, aquela mesma entrega que ele faz na empresa. Um CEO, por exemplo. Mas e aí, o cara sempre responde, não, eu não pagaria isso para alguém do mercado, porque ele seria um funcionário meu. Mas para mim, que sou o dono, é natural que eu pague. O problema é que quando o empresário adota essa medida, adota esse modelo de remuneração, com o prolabore mais alto, ele acaba deixando o dinheiro na mesa. Existem duas maneiras de o empresário ser remunerado pela empresa. Uma é o prolabore. A outra é a distribuição de lucros. É quando ele faz uma divisão daquilo que foi gerado de lucro no exercício entre os sócios em razão da sua cota de participação. E na proporcionalidade dessas cotas de participação. Essas são as duas maneiras de remunerar o empresário. O problema é que já virou quase que corriqueiro, o empresário estabelecer um prolabore alto demais. Por que eu digo que esse cara está deixando o dinheiro na mesa? Porque incidem ali 11% de INSS, obrigatório, está na lei, e ainda por cima os 27,5% de imposto de renda. Só aí ele está sendo tributado em 38,5% sobre essa retirada que ele faz. Aí o cara vai dizer, mas eu não pago isso, Charles, eu não estou fazendo esses recolhimentos. Então você está agindo dentro da ilegalidade. Você não está cumprindo a lei. Se está sujeito numa fiscalização, vai ser multado. E é um crime grave. Então, para usar esse modelo de remuneração com um prolabore muito alto, você está correndo um risco caso não esteja fazendo os recolhimentos. Agora, se você está recolhendo, você está deixando muito dinheiro na mesa. Porque sobre os dividendos, sobre o lucro que a empresa gera, você não paga a tributação. Aliás, existe hoje um projeto de lei tramitando no Congresso, já foi aprovado na Câmara, foi enviado para o Senado, ainda não foi aprovado. Até a data de hoje ainda não foi aprovado. Mas se for aprovado, ele vai taxar em 15% apenas aqueles empresários, apenas aqueles sócios que têm faturamento, aliás, perdão, que têm lucro acima de R$ 400 mil. E somente sobre o excedente. Então, vamos imaginar o seguinte. A empresa tem lá R$ 500 mil de lucro. Nós já estamos falando de lucro. Esse excedente de R$ 400 mil, portanto R$ 100 mil, ele será tributado em R$ 15 mil. Isso é o projeto que está tramitando lá no Congresso, foi aprovado pela Câmara e agora está no Senado. Mas isso vai atingir uma parcela muito pequena da sociedade. Talvez, se eu não estiver enganado, 60 mil pessoas. Apenas 60 mil pessoas estão aí nessa esfera de R$ 400 mil de lucro por mês. Que podem fazer uma distribuição de lucro dessa natureza, dessa ordem de R$ 400 mil por mês. Nós aqui, que não estamos nessa faixa, todos nós que não estamos nessa faixa, não somos tributados. Então, você não paga nada. Quando você faz uma distribuição de lucro, um evento de liquidez, seria uma retirada de lucro da empresa. Esse dinheiro, quando sai da empresa e vai para a sua conta pessoal, para a sua conta bancária, ele não é tributado. Então, isso faz com que o empresário que está estabelecendo um prolabore alto demais esteja pagando uma tributação evitável. Porque se ele tem um prolabore mais dentro da realidade, que seria equivalente ao salário de um executivo, de um CEO, para fazer o trabalho que ele desempenha na empresa, ele está deixando de pagar essa tributação na hora que ele faz a divisão de lucro. Prolabore menor, lucro maior. E sobre essa base maior de remuneração, que é a segunda maneira de remuneração do empresário, ele não vai pagar tributação na hora que faz esse evento de liquidez, que seria exatamente a distribuição de lucro. Então, essa sim, eu acredito ser a melhor maneira de remunerar um empresário, ter um prolabore ali mais modesto, balizado pelo que seria o salário de um executivo, para fazer a mesma coisa que ele faz na empresa, permitir que o lucro da empresa seja proporcionalmente maior em razão daquela redução no prolabore. E no final do ano, ou duas vezes por ano, você pode fazer sim uma distribuição, provocar esse evento de liquidez, fazer uma retirada sem deixar dinheiro na mesa. Então, espero que tenha sido útil a dica. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto